Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu não vou aparecer que eu estou na correria, mas eu quero mostrar para vocês como é que eu faço ovo empanado porque como sempre eu falo para vocês, temos que ser gratos a nosso Deus por tudo tem dia que tem carne, tem dia que não tem e hoje é o dia da gente comer ovo e agradecendo sempre a Deus então eu vou precisar de 7 ovos, 6 eu vou cozinhar e um é para empanar é isso mesmo gente, empanar os ovos com ovo, vou precisar de sal, farinha de trigo, farinha de rosca e um pouquinho de orégano, tá? vocês vão ver que eu vou fazer passo a passo, então eu vou cozinhar os 6 ovos e volto com vocês aqui estão nossos ovos cozinhados, deixe cozinhar bem cozinhadinho, tá gente? aqui eu vou colocar um ovo para empanar os ovos vou colocar mais ou menos uma colher de vinagre, certo? um pouquinho de orégano, é que o gosto é de vocês, tá? vou colocar bem pouquinho mesmo e uma pitadinha de sal, certo? vou dar uma batidinha com o gato aqui está o nosso ovo aqui eu tenho farinha de trigo, eu coloquei um pouquinho de sal um pouquinho, tá gente? e mexi, e aqui também na farinha de rosca eu coloquei um pouquinho de sal e mexi agora eu vou lavar as mãos, enxugar, porque tudo aqui vai ser feito com as mãos aqui eu coloquei dois ovos na farinha de trigo ó, tá vendo? meus ovos são médios, tá bom? vocês podem fazer mais com ovos grandes, se vocês gostarem aí aqui gente, não tem jeito, eu vou ter que colocar as mãos ó, tem que dar uma batidinha pra tirar todo o excesso e coloca aqui no ovo, certo? aí aqui de novo ó tira todo o excesso aí coloca aqui no ovo aqui no ovo fazemos a mesma coisa, tem que ó, eu não gosto de estar mexendo com o gato então por isso que eu uso logo as mãos tem que melar o ovo bem meladinho tá certo? olha aqui, tem que empanar bem empanadinho ó, tá vendo? temos que usar a mão nessa hora não tem jeito então deixa eu colocar aqui o outro também, né? que vocês verem ó, aqui a farinha de rosca vai fazer do mesmo jeito vai empanar ela bem empanadinho depois tirar todo o excesso, tá bom? deixa eu fazer com todos e volto com vocês gente, eu vim empanar esse com a farinha de trigo porque às vezes a gente não tem farinha de rosca, né? aí eu dei uma lavadinha na mão só por cima pra tirar o excesso e vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? ó, aí mela no ovo mostra ali câmera, né? os outros já estão empanadinho, ó aí, ali ainda tem farinha de rosca mas eu vou melar assim pra vocês verem que dá certo porque quando a gente não tem farinha de rosca a gente usa farinha de trigo quando não tem farinha de trigo, usa farinha de rosca usa até... como é o nome? amido de milho que eu já fiz muitas coisas aí com amido de milho e deu certo também usamos o que temos em casa, né? ó aí a gente faz a mesma coisa vai melando ele bem emmelhadinho minha mão molhou deixa eu empanar ele todinho aqui e mostro pra vocês olha aqui, tá todo empanadinho tá vendo? com a farinha de trigo aí eu vou colocar ele aqui pra gente fritar coloquei o óleo no fogo médio gente, isso não é sujeira é a minha panela que tá ficando velhinha, né? eu já mostrei em outro vídeo, tá bom? aqui eu coloquei um paninho de cozinha que eu sempre reservo alguns paninhos no momento que eu não tenho papel toalha eu coloco o pano, tá certo? então eu não tenho papel toalha coloquei esse paninho e agora vamos lá gente, que eu enlamento a 2 metros de distância com o meio eita vamos lá coloquei um ui esse negócio aqui que eu tô pegando o ovo tá dando certo não, camarada minha deixa eu colocar outro ovo ao menos em 2, né gente? vou fritar de 2 em 2, tá certo? aqui eu tô fritando os 2 ovos porque a gente tem que tá sempre dando uma viradinha então se colocar muito não vai dar pra virar, né? só se você tiver uma panela maior ó a gente tá sempre dando uma viradinha nele com cuidado tá certo? olha os nossos ovinhos escuta só ó o vinagre eu coloco pra fazer isso tá vendo? vocês viram que ele ficou douradinho esse é o de farinha de rosca e esse aqui tá mais branquinho porque é o mais fritou do mesmo jeito ó tá vendo? porque é o de farinha de trigo vou colocar ele no prato pra tirar uma faltinha e também vou partir pra vocês verem pronto pronto está aqui a nossa delícia eu sei gente que é ovo cozinhado é mas teve uma mudançazinha, né? ficou mais gostoso ainda então espero que vocês gostem vou deixar na descrição do vídeo foi muito simples, né? dúvida deixe nos comentários fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau